Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo Se me der um grito não calo, se manda calar mas eu falo Mas se me der a mão claro aperto, se for franco direto e aberto Tô contigo amiga e não abro, vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção seu moço, não engolou o fruto e o caroço Minha vida é tutano, é osso, liberdade virou prisão Sem amor deu e recebeu suor, o meu e o teu O verbo eu pra mim já morreu, quem mandava de mim nem nasceu Viver é aprender, viver é entender, malandro Compreender, vai tratar de viver E se tentar me tolher é igual ao pulando de tal que tá aí Se é pra ir vamos juntos, se não é já não tô nem aqui Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo Se me der um grito não calo, se mandar calar mas eu falo Mas se me der a mão claro aperto, se for franco direto e aberto Tô contigo amigo e não abro, vamos ver o diabo de perto Mas preste bem atenção seu moço, não engolou o fruto e o caroço Minha vida é tutano, é osso, liberdade virou prisão Se é amor deu e recebeu, se é suor só o meu e o teu